Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um Sensacional Rolê de Tony Hawk Pro Skater 4 Vamos seguir aqui para fazer as missões da área Shipyard Pô, tem a missão ali em cima, né, cara? Vamos lá Isso aqui é Skateyard Hum, caminha por aqui Vamos fazer isso aqui logo Ok, estou vendo que tem um A aqui Tem uma letra ali no canto que eu vi a iluminação dela Ok, já viu onde é que está o T, o T está onde era o E da... não, não é não Tá, consegui pegar Over the water 360 Cannonball É, eu estou muito sem velocidade nenhuma, que é difícil Isso é meio longo Ok, tranquilo Eu quero ir para cá rapidinho, logo para pegar essa musiquinha Ok Cadê o... Cadê o... Isso aí é o quê? Rookie Score Ah, qual é o pontinho aqui? Tem que ter 5 mil Tem que ter 5 mil Trampo, eu acho Ah, já quase foi Eita 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 Tem que pegar por aqui Ah, é, tem as portas daqui de dentro Tem que ter uma fomba aqui Não tem que ter uma fomba aqui Eita 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 Ah, eu preciso pousar, né Pô, eu fiz tudo certo Ah, pulei alto pra caramba, mas pelo menos consegui pegar Uh, ainda bem que eu consegui pousar 540 Spine Tá Fazer um transfer Transfer é É É isso, né Só que nem fazer Saca isso aqui Ah Não, é isso Isso não é gap Ué, não estou entendendo Ah, agora foi Por algum motivo Ah Isso aí vai fazer o que? Kick flip Kick flip Entre aqueles negócios Ai ai Ah 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 Pique Ah 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 Pique Ah Pique Ah 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 Fiz um combo de 416 mil só pra chegar aqui em cima Ah 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 Agora foi caramba Ah 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 Ok, consegui, não, 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 consegui voltar para o negócio, ah, aí, glória Deus, tá bom, eu vou engatar nesse combo aqui, eita, 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 e E... isso aqui é o que? High score... 150 mil, tranquilo E... isso aqui é o que? Ok, vamos seguir com isso aqui, e aí falta só 50 mil Vamos ver quanto isso aqui sobe de ponto Aí, 50 mil E ali tem o que? High score... Ok, vamos lá que a minha tentativa foi uma grandíssima decepção É... se eu parar já vai Pronto Vamos ver onde é que estão os próximos Cadê? Será que é lá dentro? Ah, tem uma coisa aqui Ah... eu errei o GRIVE Ok... Ok... Não esperava que o que eu fiz ia dar certo não, mas... Ah, já tinha ido já... ok, ótimo Uh... Uh... E aí, o que mais tem nessa fase? Será que está lá dentro? É... É... eu acho que não É... Ouvi certo? Ou a doideira da minha... Ah, tem ali em cima, ó... Isso aqui é o que? Extreme score fazer... Ah... 350 mil, né mano? Tem ali... Boa... Boa... Ok, vamos tentar resgatar todos aqueles pontos que eu tinha feito Essa é uma forma tão bonita Ok, eu até podia continuar, estava tranquilo, mas eu vou evitar que a ganância acabe comigo Porque é complicado Só que aí quando você ver, já está caindo E tendo que fazer tudo o ponto de novo, aí o dedinho fica todo estrofiado Ok, peguei logo a fitinha secreta Seek Combo Fazer um combo de 350 mil Ok Ah, não era isso que eu queria fazer não Ah Ah Ok Agora estou Totalmente concentrado Ok Eu acho que ela vai nos pôr. Ok, vamos lá, eu quero fazer vários grinds longos Muito longos Olha lá, isso aqui tá bonito Ai, mano, eu podia ter parado, eu fui ganancioso de novo Eu falei que não era pra ser ganancioso, eu fui ganancioso Ah, merda Vamos lá, agora vai dar tudo certo Ai, Henrique, dois irmãos mais seguidos Ah Tive uma ideia Não deu muito certo Ai, eu sou especial, caramba Eu fiquei errei especial, sei lá Morrendo de vez Tá bom Agora eu estou com fogo no zóio e no dedo também Ok Eu achei que ia conseguir fazer o reverte Mas falhei miseravelmente Vou fazerựa no tema Pois não Se G존 de volta Aileron O Vamos lá. Ok, acho que agora vai, foi, foi, finalmente, mas agora eu não sei mais se tem coisa para fazer nessa fase, vou dar uma olhada, mas talvez tenha, talvez não tenha, mas talvez tenha, mas tem, ah lá, pô, tem sim, ele deve ser o horse, ok, agora é só fazer 100 mil, eu tinha feito, né, na real, mas, eu fui muito burro, eu apostei tudo que eu tinha em fazer a manobra ali, eu ainda tinha tempo de fazer as paradas, dei muito mole, 30 mil feito, 40 mil, ok, até agora está na moral, ok, quando não tem nada em risco, eu acerto o reverte, merda, que isso, porque eu perdi duas letras, numa, num tombo só, isso foi muito bacilo. Foi, agora eu preciso fazer 100 mil. Ok, 100 mil já foi. Uh, o horse completo, o que mais falta nessa fase? Ah, tudo já foi feito aqui, então eu vou logo lá para a parte do End Run, que eu vou finalizar o episódio por aqui, no próximo episódio eu vou estar fazendo o upgrade desse personagem e indo para a próxima fase. Então, até a próxima fase, é nóis!